Bicudo Churrascaria, quem conhece, confia. TV Máximo Respeito, Distrito Javaquara, alerta. TV Máximo Respeito, Distrito Javaquara 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 Não há muita gente! Quer ver, né? Tem pouco! Só tem seis, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Só tem seis! Aê! Olha eu aqui, Daniel! Boa sorte, hein cara! Acabou! Foi porque eu corri, hein mano! Você viu que acabou, gente! Ô tia, ficou sem? Ô negão! Vou com a minha aqui, você quer a minha e você me dá duas amanhã? Olha que eu sei que não! Tô brincando, pô! Ô mano, se der mais tarde eu passo aí! Acabou? Acabou, molecada! Hoje foi rápido, a comunidade da Doca é assim, é muito rápido! Pessoal que trabalha com reciclagem, vocês sabem que é um trabalho muito difícil, muito árduo também! E a gente tem maior consideração por esse pessoal aí! E se Deus quiser, ela vai conseguir mais marmita ainda! Bico de churrascaria! Quem conhece, confia! Gostei dessa frase! Gostei! Gostei! Gostei!